opa está estudando para o concurso TJ São Paulo está sofrendo com raciocínio lógico está achando que vai ter que compensar nas outras matérias para poder ter chance então veja esse vídeo até o final que a tua história vai mudar eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ensinamos nossos alunos raciocínio lógico de uma maneira rápida simples e definitiva através do método MPP e nesse vídeo você vai aprender raciocínio lógico sem mistério para gabaritar a prova do TJ São Paulo mas antes de começar inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando o sininho porque todo dia tem vídeo novo no canal e também baixe o material da aula que está aqui embaixo que assim você entra para nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos exclusivos tá legal mas Renato eu já desisti eu já tentei de tudo no raciocínio lógico eu não sou capaz galera eu falo que você é capaz porque com o método MPP todo mundo é capaz de aprender nós estamos vivenciando isso diariamente recebendo os depoimentos dos nossos alunos olha aí o da Juliana Olá meus queridos desejo agradecer e parabenizar vocês pelo excelente trabalho conheci o curso por meio de um perfil no Instagram e foi um divisor de águas em minha vida nos concursos já deixei de fazer prova por ter rlm de repente é o que você tá passando e agora para minha feliz surpresa após algumas aulas no curso MPP para o TRT 2 e vários aulas no YouTube gabaritei rlm no TRT 15 e tive excelente resultado na disciplina do TRT 2 ainda não tive a sonhar aprovação dentro das vagas pois concurso é um conjunto de fatores e é preciso dominar uma imensidão de conteúdo mas após conhecer o MPP sinto que venci mais uma fase em breve comemorar comemorarei minha nomeação sigo assistindo as aulas no YouTube indico para todos que assim como eu achavam impossível alcançar um bom resultado em rlm grande abraço e que Deus abençoe você Juliana muito obrigado e lembra família MPP sabe qual é o nosso lema nossa frase o impossível é possível nós acreditamos que o que é impossível para você aprender raciológico é totalmente possível basta seguir o método a Juliana seguiu o método gabaritou uma e foi muito bem e transformou a vida dela então o próximo será você vamos lá vem comigo até o final que você não vai se arrepender se embora quem chegar comigo até o final tem certeza que não vai se arrepender com o que eu vou falar Instagram tá aí página no Facebook Instagram do Marcão também tá aí e se embora começar claro muita gente tem dificuldade mas olha só se você vem comigo até o final você vai ver que depois dessa aula você vai ser capaz de acertar qualquer questão do top que eu vou trabalhar aqui tá porque é um a aula de exercícios já mas eu vou mostrar para você que você é capaz que você tem como acertar as questões que é possível então vamos lá para que seja falsa a afirmação todo escrevente técnico judiciário é alto é suficiente que galera primeira coisa existem as proposições compostas e as categóricas as categóricas usam todo algum e nenhum vamos falar dessas agora depois a gente fala da composta todo algum e nenhum nesse caso tá usando o todo que é uma proposição categórica primeira coisa tudo bem segunda coisa ele tá falando para que seja falsa vunesp adora isso toda vez que a vunesp falar para que seja falsa frase você já vai aqui na maldade ao do método MPP entender que é a negação dessa frase ou seja a negação do todo tudo bem anota isso aí para você não errar e no método como é que nós ensinamos a negação do toda que o método MPP se embora lá lembra apenas siga o método negação do todo deixa eu botar aqui a negação do todo é o pé é o pé mas não o pé é pelo menos um o é é existe um e o a é algum lembrando você falar pelo menos um existe um alguma mesma coisa mas nada eu nunca vi isso na vida parabéns tá vendo a primeira vez e não vai errar nunca mais uma negação do todo tá que que é o pé pelo menos um o é existe um e o a é algum e esse mais não aqui galera não é pra você colocar o não é pra você lembrar que tem que negar a segunda parte tudo bem é pra você lembrar que tem que negar a segunda parte quando eu digo todo escrevente técnico judiciário é alto que que eu estou dizendo com isso aqui tá o verbo para negar você vai ter que trocar o todo por alguém do pé e negar a segunda parte ou seja como pode ficar pelo menos um escrevente técnico judiciário não é alto ou então existe um escrevente técnico judiciário que não é alto ou então algum escrevente técnico judiciário não é alto qualquer uma dessas três está correta e é óbvio que na prova só vai ter uma que as três estão corretas então vamos buscar isso na resposta como fica fácil quando você sabe essa negação letra alguma vou trocar ideia porque tá no algum alguma pessoa alta não seja não tem nada a ver trocou a ordem não pode b nenhum nem vou olhar porque porque pra negar tem que ser pelo menos um existe um ou algum de alguma pessoa alta seja escrevente não tem nada letra é algum escrevente técnico judiciário não seja alto qual é o meu gabarito letra é de eu vou passar no tj são paulo com método mpp agora vai em marca eu vendo vitória e não é mais show de bola beleza então copia deixa eu apagar se embora fazer a próxima nota isso para tudo errar nunca mais e agora vem uma questão de sequência numérica muito bom amor olha olha ó considere a sequência numérica tá ali ela nessa sequência a soma entre os décimos primeiros e décimos quintos termos é igual a e você meu deus como é que eu vou fazer isso renato achar essa soma meu deus calma gente olha só que você vai fazer primeira coisa sequência numérica escuta que eu vou te falar que a gente ensina sequência numérica tem um padrão tá acontecendo alguma operação ali ou mais de uma para chegar nos números e como você identifica isso metendo a mão não vai ficar olhando eu vou ficar olhando não vai acontecer o inimigo vai agir na tua prova o inimigo é o cara da banca né uma guerra é você o inimigo primeiro inimigo então ele vai agir então o que é que você vai fazer malandramento você vai separar aqui ó primeira coisa é você ver quem você quer 701 700 350 175 174 87 86 e aí eu quero o décimo primeiro décimo quinto eu vou ver primeiro quantos eu já tenho um tá entendendo como é que tem que fazer segue o método um dois três quatro cinco seis sete oito 9 10 11 opa eu quero esse cara então vou sinalizar ele tudo bem tudo bem 11 depois 12 13 14 e 15 vou sinalizar esse cara que também e agora eu vou meter a mão para chegar lá e agora eu vou meter a mão para chegar lá porque tu não continuou renato que é o que eu quero né vou focar naquilo que eu quero sempre foca nisso 142 por 701 você dividiu por 2 a metade todo mundo viu que dividiu por 2 foi a metade senhor do 761 por 700 qual é a coisa que você vê tirar um sempre operação velho né tá diminuindo do 700 por 350 que que você faz de vídeo por 2 do 350 por 175 divide por 2 reparou do 175 por 174 você diminuiu 1 do 174 por 87 você dividiu por 2 do 87 por 86 você tirou 1 agora vamos ver respira fundo né ó ó ó ó respira fundo calmo tranquilo vamos ver o que a questão tá dando repara dividiu por 2 tirou 1 dividiu por 2 dividiu por 2 tirou 1 dividiu por 2 repara quando é par divide por 2 quando é em partir a 1 viu quando o número é par divide por 2 quando o número é ímpar tira 1 foi pode ver ó par divide por 2 ímpar tira 1 par divide por 2 par divide por 2 e assim vai aqui eu vou dividir por 2 quanto dá 43 agora 43 é ímpar então eu vou diminuir 1 vai virar 42 correto agora eu vou dividir por 2 vai virar quanto 21 achei o primeiro tudo bem tá aí ó zero trauma agora eu vou tirar 1 porque é ímpar 20 agora eu vou dividir por 2 agora eu vou dividir por 2 agora eu vou dividir por 2 vai dar 5 e agora eu vou tirar 1 vai dar 4 então ele quer a soma desses dois caras então ele quer na real 21 mais 4 que dá 25 tá aí qual é o meu gabarito é a letra C marca aí o V da vitória gabarito letra C maravilha né coisa linda a sequência não erra mais assim eu espero show se embora para a próxima vamos lá ó uma equivalente uma equivalente para a afirmação foca no coletivo se carlos foi aprovado então ele estudou Renato eu não sei o que é conectivo gente são cinco conectivos que existem o e na frase vou falar como vem na frase e também conhecido como conjunção o ou disjunção o ou ou que é disjunção exclusiva tem dois os um no início e um no meio tá o C então que é o condicional que é esse e o C somente C que é bicondicional mas eu já estudei a negação negação é o modificador tá bom algumas bancas botam como operador manual ela é um modificador porque ela muda o valor lógico tá legal então vamos lá é está contida na alternativa então vamos lá se carlos foi aprovado então ele estudou galera o problema é de equivalência porque ele pediu uma equivalente equivalência são duas tá e aqui eu vou te ensinar a fazer a prova que você precisa para fazer a prova escuta o que eu vou te falar primeira coisa você identificou que o problema de equivalência senão se você identificou que o problema de equivalência você vai usar o que nós chamamos no método MPP de equivalência um a equivalência um você nega tudo inverte não troca o conectivo nega tudo e inverte sempre assim tá você vai começar usando a equivalência um mas Renato você falou equivalência um são quantas equivalências que existem duas daqui a pouco eu falo da equivalência dois tá a equivalência um você nega tudo e inverte então o que que você vai fazer você vai negar tudo e inverter olha pra cá se então o que que é negar tudo e inverter galera você vai pegar as frases aqui a frase de trás e vai jogar ela na frente negando ele estudou então vai ficar se carlos carlos não estudou tudo bem se carlos não estudou então foi aprovado vai ficar como aqui ele não foi aprovado tudo bem ó neguei tudo e inverti ó ele estudou fica carlos não estudou foi aprovado fica ele não foi aprovado agora vamos lá ó letra a carlos não foi aprovado no concurso público isto não estudou tá fora b se carlos não estudou então ele não foi aprovado no concurso público o pai exatamente a minha frase marco vida vitória na letra b de bola deixa eu ver se tem outra questão aqui ah então daqui a pouco eu falo da equivalência dois se tem uma questão que a gente fala da equivalência dois usa por ela tudo bem então ó identifiquei que o problema é de equivalência eu já começo usando a equivalência um então mantém-se então e nega tudo e inverte olha nem tudo e inverti deixa eu até botar assim ó seta para cá perdão para você lembrar que inverteu deixa eu lhe bola até aí beleza então simbora lá para o próximo vamos lá próxima questão que ela diz o sou amiga de abel ou sou amiga de oscar sou amiga de nara ou não sou amiga de abel sou amiga de claro não sou amiga de oscar olha eu não sou amiga de claro assim ai meu deus eu nunca sei fazer essas questões então vai aprender agora primeira coisa vou separar ó amiga de abel eu vou botar abel tá só se ou oscar só abreviar sou amiga de nara ou não sou amiga de abel eu vou botar um tio porque o tio galera é o símbolo da negação tá um dos símbolos da negação toda vez que você vê um tio na frente tá negando tá bom não sou amiga de abel sou amiga de clara botar clara ou não sou amiga de oscar ora não sou amiga de claro botar não clara galera vamos trocar uma ideia esse tipo de problema é um problema que nós chamamos de lógica de argumentação como é que eu sei que é porque ele vai dar um monte de conectivo nesse caso todos os conectivos usados foram o ou e aí no final geralmente ele dá uma frase solta uma proposição que a gente chama de proposição simples tu não estou isso tem problema que vai aprender a fazer esse tipo de questão agora tá bom então proposição simples que você vai fazer eu separei todo mundo aqui e aí escuta que eu vou falar primeira coisa que você vai fazer você vai assumir que todo mundo que tá aqui que ele deu é verdade tá esses problemas de lógica de argumentação você assume que todo mundo é verdade tudo bem primeira coisa depois disso tem que ter a tabuada lógica dos conectivos na mente aqui eu vou falar tabuada lógica do ou tá que é um coletivo que a gente vai usar tabuada lógica do ou diz que no método mpp que tudo f da f legal tudo f da f tudo f da f show de bola então se você quer aprender a montar uma tabela verdade que é algo que já deve ter escutado em três passos em dez minutos deixa aí nos comentários que aí eu vou preparar essa aula tá bom deixa nos comentários deixa aí que eu vou ver vou preparar tá eu quero aprender a montar a tabela verdade três passos em dez minutos tá vou te ensinar no método mpp você aprende o ou como é que a tabuada do tudo f da f ou seja o ou só é falso quando tudo é falso caso contrário é verdadeiro então pensa comigo aqui eu já sei o resultado algum desses resultados da falso gente não se nenhum desses resultados da falso significa que eu não tenho tudo falso e nenhuma dessas aqui eu tenho tudo falso porque nenhum dos resultados da falso tudo bem então não tenho então o que que eu vou fazer esse tipo de problema você sempre começa da frase solta que geralmente está em baixo não claro é verdadeiro onde tem clara aqui é falso segundo não claro é verdadeiro claro é falso agora qual é o conectivo que eu tenho aqui né ou galera tudo f da f ou seja nessas questões pega o bizu como só tenho ou você não pode ter tudo falso porque se você tiver tudo falso vai trocar o resultado não pode então aqui obrigatoriamente deve ser verdadeiro por quê porque se aqui for falso o resultado vira falso tá errado então aqui obrigatoriamente deve ser verdadeiro então aqui é verdadeiro show de bola que é verdadeiro maravilha achei mais um não oscar é verdadeiro oscar é falso qual é o conectivo que está ali é o ou né é o ou que está ali é ou não é então não pode ter tudo falso aqui não obrigatoriamente abel tem que ser verdadeiro porque não ou galera você não vai poder ter tudo falso o resultado é verdadeiro lembra disso você está trabalhando com o resultado abel é verdadeiro não abel é falso pode ter tudo falso aqui gente não então aqui obrigatoriamente tem de ser verdadeiro morreu garante geral show de bola maravilha pegou a mãe então vem de novo ó assume que tudo é verdade tabuada do conectivo na mente não pode ter tudo falso não claro é verdadeiro clara é falso pode ter tudo falso aqui não então aqui obrigatoriamente deve ser verdade achei não oscar não oscar é verdadeira que oscar é falso você vai para onde tem verdadeiro matou show de bola só seguir isso que não pode ter tudo falso nisso agora vamos lá vamos ver com a resposta correta tá letra não sou amiga de nada ó amiga de nada verdadeiro isso é falso sua amiga de nada e como aqui tem o conectivo e o e galera como é que a tabuada do e tudo ver da ver ou seja o e só é verdade quando tem tudo verdade então como aqui já é falso já falso não sou amiga de claro só amiga de clara falso não sou amiga de clara é verdadeiro e não sou amiga de nada falso porque eu sou amiga de nada então falso não é nada ali sou amiga de nada verdadeira e amiga de abel sou sim então qual é o gabarito letra ser marco vida vitória sou amiga de nada e amiga de abel sou amiga de oscar tá falso maravilha né questão esse assunto é ele tem que ter você tem que ter trabalhado muito bem aí as tabuadas lógicas né mas deu para ter uma luz aí e você saber o que usar como processo que é porque tem um processo né o método mpp funciona muito bem porque que não tem um processo um passo a passo para você seguir tá legal então se embora lá fazer a próxima uma próxima questão que diz pra gente um renomado economista afirma que a inflação não baixa ou a taxa de juros aumenta do ponto de vista lógico a afirmação do renomado economista equivale então ó o que que a gente viu na hora equivalência e aí equivalência eu te falei da equivalência 1 que o nega tudo inverte agora vou falar equivalência 2 a equivalência 2 galera primeira coisa você tem que saber que o problema equivalente como é que você vai saber que o problema de equivalência tá escrito sempre é mas você falou para começar usando equivalência 1 se tiver o sentão lá tu já mete equivalência 1 aqui tu não consegue botar equivalência 1 porque não é o sentão é o ou e uma das equivalências do sentão virou o bote na hora que a equivalência 2 a equivalência 2 a gente fala que é o neymar que que é o neymar galera você nega na frente coloco ou e mantém como assim renato olha pra cá na equivalência 2 você tem a troca do sentão então pro ou e vice-versa ou seja você pega o sentão muda pro ou você pega o ou e muda para o sentão tá legal tem sempre essa troca como nessa questão aqui tá o ou o que que você vai fazer você vai trocar o ou pelo sentão e sem problema sempre tem a troca de um pelo outro na equivalência 2 tudo bem então a primeira coisa que você vai fazer vai trocar o ou pelo sentão tudo bem tá aí beleza agora você nega e mantém ó a inflação não baixa nega vai ficar como bota o neymar para jogar a inflação baixa são baixo agora mantém a taxa de juros aumenta vai ficar a taxa de juros aumenta quanto a taxa de juros aumenta pronto essa equivalência a resposta está nessa frase vamos lá letra a que diz a letra se a inflação baixa beleza então a taxa de juros não aumenta tá fora letra b se a taxa de juros aumenta tá errado porque tem que estar sem inflação baixa se a inflação não baixa tá errado de se a inflação baixa então a taxa de juros aumenta opa marco ver a vitória na letra de show de bola aprender a usar as duas equivalências você usa e vai ser feliz show te ensinei as duas equivalências não é mais tá simbora se você chegou até aqui você tá de parabéns você merece ouvir o convite que eu tenho pra vocês tá legal que convite que você tem pra mim renato vem cá presta atenção agora pessoal e aí show de bola com esses assuntos com esses macetes que eu tirei aqui do método isso é um método que você teve acesso você consegue fazer muitas questões agora para conseguir transformar sua vida igual a juliana fez lá no início você precisa de um passo a passo o passo a passo você encontra o nosso curso do tj são paulo lá você vai ter matemática toda a teoria de matemática toda de ratificação lógica e mais quatro bônus exclusivos isso mesmo pra você eu tenho convite para você que chegou até aqui você tá de parabéns porque muita gente não chegou até aqui tenho certeza disso então é só se você chegou até aqui você merece então qual convite que eu tenho aqui embaixo tem um link você vai clicar nesse link e vai assistir uma aula do próprio curso do nosso curso você vai assistir uma aula do nosso curso e vai lá ver casos de sucesso de alunos que estudaram pelo curso tiveram aprovação e também todos quais são esses quatro bônus e você vai vir estudar com a gente porque se você quer transformar a sua vida e não deixar inimigo agir na matemática no artesimológico esse é o curso que você precisa de bola então clica aí e veja lá mas antes nossa mensagem final ó a diferença entre ganhar e perder é muitas vezes não desistir então não desista eu não desisti de você você desistiu não não desista eu tenho certeza que você é capaz e vai mudar a história da sua vida com o método mpp porque ele serve para todo todo mundo churibola então a não perca tempo lembra a diferença entre ganhar e perder é muitas vezes não desistir não desista faça e do meu convite clique aí tá clica aqui embaixo clica e vai lá assistir uma aula do próprio curso e tá se ver todos os casos de sucesso os bônus que nós preparamos eu quero a ajuda de vocês deixa aí no comentário o que você gostaria de ver numa segunda que toda segunda o dia do TJ São Paulo aqui no canal então deixa o que você gostaria de ver uma aula teórica uns exercícios deixa aí o que você precisa aula teórica ou gostaria de ver uma aula de razão e proporção por exemplo uma aula de sei lá porcentagem uma aula de equivalência deixa aí que a gente vai conversando show de bola valeu galera um beijo até a próxima e aí